Olá gente, boa tarde, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje eu venho trazer para o canal, né? E para meus amigos, minhas amigas, é uma receitinha de um sabão líquido, né? Que eu vou fazer, né? Espero que vocês gostem, né? Vou fazer do jeito que eu sei esse, né? Tem várias receitas, mas essa é uma das que eu sei e eu quero fazer para vocês verem, né? Então, nós vamos precisar de um quilo de soda. Eu costumo fazer com a soda sol, gente, mas esse sabão não é para mim, né? É para uma outra pessoa, trouxe essa soda aqui. Então, eu vou fazer com essa. Não sei se vai dar certo, mas eu creio que sim, né? Porque eu sempre costumo fazer com a soda sol. Para mim é a melhor, né? Não estou fazendo propaganda da soda, né? Mas é porque ela é boa. Aí a gente vai precisar de dois litros de óleo, óleo de cozinha mesmo, né? A gente pode usar o óleo usado também, mas como eu não tenho o óleo usado, a pessoa que eu vou fazer trouxe o óleo mesmo limpo, né? Comprou no supermercado. Uma caixinha de sabão em pó, pode ser qualquer sabão. A gente comprou desse aqui, mas pode ser qualquer sabão, né? E dois litros de álcool. Também pode usar um litro só de álcool, mas eu achei por bem usar dois litros, que eu acho que fica mais forte, né? Fica melhor para limpar. Então, nós vamos começar. Para começar, eu vou colocar a soda num balde. Vou colocar a soda num balde pequeno. Primeiro, aqui é o balde grande, que eu vou fazer todo, mas para começar, eu vou colocar a soda num balde pequeno, tá? Vou colocar a soda. Ai, gente, mexer com soda não é muito fácil. Aí eu vou colocar a soda, né? Essa soda parece que está minha pedrada. Mas eu vou colocar aqui, né, gente? O pessoal tem onde dizer que a gente amarra o cavalo no rabo do dono. Então, a mulher trouxe essa pedrada, eu vou colocar esse. Ai, coloquei a soda. Agora eu vou colocar mais ou menos um litro de água quente, tá? Para derreter a soda. Aqui tem cinco litros de água quente, mas eu vou colocar na base de um litro de água. Aí eu vou mexer para derreter a soda, tá? Deixar derreter aqui. Eu vou ter colocado uma máscara ali, gente, porque a soda é muito forte. Eu não coloquei. Aí eu estou mexendo aqui, viu? Aqui, ó, para derreter a soda bem, ficar bem derretidazinha. Não pode ficar aquelas pedrinhas, não. Aí, ó, mexendo para derreter. Estou mexendo aqui, para derreter a soda logo, tá? Aí, ó, a soda já está derretida, viu, gente? A soda já está derretida. Agora, eu vou para a outra vasilha, tá? Que é o balde grande. Onde eu vou colocar aqui nesse balde o álcool. Vou colocar o álcool. Dois litros de álcool, viu? Na receita também, você pode estar usando só um litro se quiser. Mas eu acho melhor os dois litros, viu? Vou colocar aqui nos dois litros de álcool. Dois litros de álcool. Coloquei o álcool. Agora, vou colocar o óleo, tá? Colocar o óleo. Colocar o óleo. Dois litros de álcool agora. Aí, vou mexer, tá? E o outro litro. Agora, eu vou dar uma mexidinha. Aqui é o óleo e o álcool. Viu, gente? Aí, eu vou mexer aqui um pouco, né? Gente, eu gosto muito de fazer esses sabão. Só que eu odeio, mas eu detesto ficar mexendo assim, ó. Demora demais. Mas aí, é bom, né? Pra distrair, mexer aqui até ele virar assim uma pasta, tá? Mexendo. Como o óleo é um óleo novo, não é óleo usado, tá bem clarinho, ó. Aí, fica a critério da pessoa. Se a pessoa quiser usar alguma coisa pra mudar a cor, né? Também pode. Tá? Agora, eu vou colocar a soda. Tá bom? Vou colocar a soda aqui agora. A soda aqui já tá derretida. Aqui, tá? Ó. Colocar mais um pouquinho de água aqui dentro pra tirar o restinho da soda, viu? Agora, vou mexer um pouco aqui em outro, tá? Mexer. Um pouco. Às vezes, costuma, esse sabão, às vezes, costuma subir, né? Por quê? Porque a soda, ela já é quente, né? Você pode colocar a soda na água fria que ela já ferve, né? Imagina já colocando na água quente. Mas essa água aqui, primeiro que nós colocamos, é água quente, tá? É cinco litros de água. Aí, eu coloquei um pouco aqui. Agora, eu vou colocar o restante dos cinco litros de água quente. Colocando aqui o resto da água quente. Mexer. Aí, eu vou mexer um pouco aqui, gente. Aí, depois, eu acabo de completar com água fria mesmo, água natural. Aí, também, ainda tem o sabão que eu vou colocar. Quando eu colocar a água, aí eu já coloco o sabão, viu? O sabão em pó. Agora, eu vou colocar a água. E aqui, cada água. Ainda não foi o totato, tá? Vou colocar mais. Gente, eu vou colocar a mangueira. Eu vou colocar a mangueira aqui, tá? Até dar o tanto da água. Tá bom? Pra vocês verem. Agora, eu vou colocar o sabão em pó. Vou colocar o sabão em pó. E vou continuar mexendo. Opa! A mangueira caiu no chão. Eu vou segurar aqui. E vou colocar o sabão em pó. Coloca aqui o sabão em pó. Tá bonito. Continuo mexendo. Mexendo. E engrossando. Tá mexendo e engrossando, gente. Aí também fica a critério da pessoa, se você quiser colocar o xadrez para mudar a cor, vocês podem, né? Só que eu não vou colocar nesse aqui, porque esse aqui a pessoa que mandou fazer não quer que coloque. Porque ela quer ele mesmo na cor natural, tá? Mas quando a gente quer, a gente pode colocar, porque fica uma cor bem bonita. Olha aí, tá engrossando, né? Aí esse tambor aqui é o tambor de 60 litros. Ele cheio, cheio e cheio mesmo na tampa que é a conta dessa receita, tá? Esse balde aqui cheio é a conta dessa receita, dos ingredientes que eu usei. Amanhã eu vou fazer um outro de pedra. Aí eu vou tornar a fazer uma receitinha para vocês, tá, meus amores? Quem gostar, né? E tem muita gente que gosta, né? Eu mesmo eu gosto, gosto, gosto mesmo. Eu não gosto de sabão de supermercado, de sabão de pedra, não gosto. Eu gosto de sabão que eu faço. E é de alto o sabão que eu faço. Muito bom mesmo para limpar. Esse aqui também é muito bom, muito bom, muito bom. Tira até manchas. Esse aqui. Aí eu vou deixar encher aqui. Aí eu vou dar mais uma mexidinha, né? Aí eu vou deixar. Aí depois, quando tiver frio, só colocar nos vasilhames, né? Às vezes eu uso esses galão assim, ó. De que boa, né? Ou então aqueles que a gente compra no supermercado também. A gente compra aqueles branquinhos que a gente usa. Compra no supermercado. Também uso eles, né? Aí encho. Desse sabão aqui. Fica a critério da pessoa. A pessoa também querendo deixar no balde, também pode, né? Se você tiver um espaço para você deixar, você pode estar deixando. Mas se não, se quiser guardar em vasilhame, é assim. Tá? Só não pode colocar de refrigerante, porque ele racha. Tanto você coloca como ele racha, né? Eu acho que é por conta da soda, do álcool, não sei. Mas ele racha. Então, esses daqui não. Você pode estar usando eles. Às vezes ele racha essa tampa aqui ainda em cima. Mas nem todas vezes, viu? Agora eu vou estar desligando aqui, né? Que o tambor já encheu. Aí eu vou dar mais uma mexidinha. Opa! Começou na minha mão aqui. Aí a gente mexe aqui mais um pouco. Né? Mexe. Aí tá dando para vocês verem o tanto que ele tá esfumado, olha. E ele fica grosso. Ó. Aqui também ele vai engrossar mais ainda, né? Quando ele for esfriando, ele vai ficando mais grosso. Só que assim, eu não gosto muito grosso, né? Como é líquido, é líquido, né? Mas, nem todo mundo é igual. Eu tô fazendo aqui. Eu não sei que jeito que a mulher gosta muito bem direitinho. Mas eu acho que ele vai ficar bom. Tá? Só pela escuma que já tá vendo aqui em cima, já tá dando para ver que ele ficou bom, viu? É muito bom quando a gente faz aquilo que a gente gosta de fazer, né? Que a gente faz com todo amor e carinho, né? Eu gosto muito de fazer isso, ó. Muito mesmo. Hoje não, mas amanhã... Opa! Amanhã eu vou fazer um de pedaço. Que nem eu já falei para vocês. E é isso. Depois, quando ele tiver mais frio, eu vou colocar nos galão. Aí... Espero que vocês tenham gostado, né? É um pequeno vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. E... Que vocês não esqueçam de dar um joinha se gostaram, né? E... E também se inscrevam lá no canal para mim ajudar. Tá bom? E muito obrigada. E até o próximo. E um bom domingo para todos. Tchau.